Vamos empreender juntos? Olá, aqui é Rafael Magalhães e já faz um tempo que eu andava pensando uma maneira de te ajudar a você criar o seu próprio negócio ou até mesmo aqueles que já começaram com o seu próprio negócio e não conseguem se consolidar no mercado como poderia ajudar essas pessoas a poderem terem bons resultados eu acredito que eu consegui pensar na melhor maneira de fazer isso uma maneira que não esteja amarrada a teorias não esteja amarrada a somente lançar um monte de informações que vai fazer a sua mente e os seus processos não andarem acredito muito que a melhor forma de iniciar um negócio é sendo acompanhado por uma pessoa que já viveu todas essas experiências uma pessoa que pode te orientar a estruturação e os primeiros passos que serão a base do seu negócio e eu vou fazer isso com você eu preparei um ebook onde eu falo justamente sobre alguns critérios que devem ser considerados para poder empreender sobre como devem fazer e o que devem ser feito e como atuar nessas situações na compra desse ebook você vai ganhar duas sessões de mentorias online via skype comigo para falar exclusivamente sobre o seu negócio eu preparei um vídeo falando um pouco sobre o seu ebook e falando da proposta dessa solução que inclusive está com um preço muito especial mas mesmo que você não queira comprar nada tudo bem mesmo assim acesse o vídeo que eu falo um pouco da minha história e seria muito interessante que você assistisse e conhecesse um pouquinho mais sobre mim o link para você ver esse vídeo está aqui embaixo que você pode acessar ou você pode clicar no mesmo link que está na descrição dessa postagem eu te peço muito obrigado e te vejo lá